O que Manaus mais precisa É que eu sou mais Vanessa Do princípio até o fim O que Manaus mais precisa É uma prefeita sim Vanessa é mulher forte Seu projeto é seguro Traz a esperança e confiança no futuro Criatividade e determinação Saúde, segurança, transporte e solução Eu sou mais Vanessa Do princípio até o fim O que Manaus mais precisa É uma prefeita sim É que eu sou mais Vanessa Do princípio até o fim O que Manaus mais precisa É uma prefeita sim É uma prefeita sim É uma prefeita sim É uma prefeita sim Pois é tempo de renovação O que Manaus mais precisa Nós vamos cantar Todos juntos no seu coração O que Manaus maishaulo é朋友 E assim por favor